Com o Verde Lago como ponto de partida, descobre-se a região do Sotavento Algarvio, que se prolonga até Vila Real de Santo António. Apanhar sal com a sal marim nas salinas milenares da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim é uma experiência memorável. Aqui a flor de sal é colhida manualmente, com o tempo, para que a natureza trabalhe sem pressas. Esta é uma das experiências que nós fazemos. Temos várias e compreender como é que se faz sal a partir do mar, num território fantástico e longe do mar, a longe de uns quilómetros da praia, e entender como é que a água chega, como é que se faz sal, é um princípio. E depois, a partir daí, é perceber o que é o sal na mesa de cada pessoa. Eu penso às pessoas para descalçarem, para andarem descalças, para tocarem, para sentir, para ver o vento, para sentir realmente o que é que acontece. Não é só olhar, é... Eu costumo brincar com as pessoas, vocês pagam para trabalhar. Não sei o que está às créditos. É uma experiência única. E são sempre exclusivas. É sempre... Só recebemos uma visita de cada vez. E essa é aquilo que nós damos. Damos tempo às pessoas. Damos o tempo para elas perceberem como é que o sal chega à mesa delas. A atividade inclui a visita e a experiência nas salinas e, no final, a degustação de produtos regionais, com diversos tipos de flor de sal, simples ou com condimentos, e os chotes de carabineiros ou camarão de Monte Gordo, previamente confeccionados ao sal. No final da visita, é possível levar para casa a flor de sal em saleiro do Cortiça e o registro fotográfico da experiência. Tchau, tchau.